Ah, é um galota vira-mar, vai dar essa poesia de Zé Laurentino. E eu faço uma adaptação, desde quando, pra o freio, né? Vou falar mais ou menos assim. Chega fevereiro, com ele o carnaval, tem orquestra na rua, passista agitado, tem Nelson e Vinho, que são arretados, tem mestre Capiba, que é sem igual. Completam os quadros do nosso local com mais outras coisas que eu nem vou citar. Mas quem for passeando, queira também visitar o nosso recife amado, o nosso berço querido, que não é o céu, mas é parecido, nos dez de galopos da beira do mar.